Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o LNews aqui ao vivo, cara. Deixa eu pegar quem foram as pessoas que ajudaram aqui indicando essas notícias. Foi o Popo Cake, o Maurício Campos, o Alan, o Infortel Gamer Daniel, o Marlon. Teve mais outras pessoas, o Rangel, o Gônico Júnior, o Ferreira M32, o Chris Lu e o Jeff, cara, que indicaram essas notícias lá no nosso Discord, tá? A gente vai olhar elas aqui ao vivo agora, tá? Então nós temos aqui, o STF decide que imprensa pode ser punida por entrevistas com indícios de falsidade, né? Isso aqui já é uma notícia relativamente antiga, as coisas que estavam rolando sobre isso, nós comentamos na época aqui, onde o STF estava querendo fazer o seguinte, né? Imagina que você tem um canal de televisão e você chama alguém pra ser entrevistado lá, você chama alguém pra ser entrevistado e essa pessoa comenta alguma coisa absurda, como, sei lá, eu acho que early access sexual deveria ser normalizado, né? E, uou, peraí, calma, peraí, meu, você está querendo normalizar um crime, é isso? Entendeu? Daí o que acontece? O STF quer passar uma paradinha ali dizendo que se você chamar alguém pra ser entrevistado no seu canal de TV e aquela pessoa falar algum absurdo total e completo, vocês vão ser punidos. Não a pessoa que falou, vocês vão ser punidos. Obviamente, eu comentei isso na época, quando já estava começando a se falar sobre isso, que isso ia ser, obviamente, extremamente ruim, e isso ia fazer com que ninguém mais teria programas ao vivo, ninguém mais chamaria pessoas pra conversar no canal, ninguém mais entrevistaria pessoas ao vivo na rua, até mesmo pro próprio repórter fazer uma transmissão ao vivo, poderia passar alguém com cartaz ou alguma coisa do tipo, a televisão ia ser punida e não a pessoa que fez aquilo, o que é um absurdo total e completo, né, cara? E aí a gente tem um pouco da hipocrisia aqui da esquerda, né? Nós temos aqui a Vera Magalhães, que é uma conhecida aí, ela é uma petista das Braba, entendeu? Botando aqui, ó, aqui, esse post foi do ano passado dela falando vigiar e punir, é gostoso demais, né? Então ela, né, como o ditador que está hoje no poder é do lado dela, é do lado da esquerda, eles estavam falando, uau, uma ditadura da esquerda que eu tanto adoro, e isso vai fazer muito bem para o país. E aí isso é uma coisa que eu falo pra vocês terem cuidado, muitos de vocês falaram assim, gostaria que Bolsonaro tivesse colocado uma ditadura, gostaria que nós tivéssemos uma ditadura da direita no Brasil, eu falei, nananina donte, irmão, nananina donte, nem de esquerda, nem de direita, a ditadura nunca vai ser bom pra nenhum dos aspectos políticos, né? E aí nós temos a Vera Magalhães agora, na semana passada, falando assim, ó, no mínimo, no mínimo, essa decisão deixa toda a imprensa em situação de insegurança jurídica para realizar entrevistas ao vivo. Como adivinhar o que um entrevistado vai dizer num programa como Roda Viva, né? Imprensa pode ser punida por acusações falsas, entrevistados decide STF, né? Então, tipo assim, todos esses, essa grande mídia, todos esses esquerdistas que fizeram o L falando assim, não, agora sim, agora vai ter a ditadura do Lula, então isso vai ser muito bom, porque vai ser uma ditadura da esquerda e vamos pisar em cima daqueles que são de direito ou algo do tipo. E todo mundo sabe que a esquerda é autofágica, a esquerda come a si próprio, né? Come os seus iguais, porque você só é útil pra esquerda enquanto você tem algo útil pra entregar pra eles. Cara, imagina agora, por que que eu vou dar bola pra Rede Globo? Por que que eu vou dar bola pra grande mídia? Se eu já sou dono do legislativo, do judiciário, do STF, se eu sou dono já de tudo, eu posso punir qualquer canal de TV, qualquer rádio? Tu acha que eu preciso das rádios, de canal de TV? Claro que não, entendeu? E é isso que vocês estão começando a viver aqui dentro do Brasil, é exatamente aquilo que eles acusavam Bolsonaro de ser, um ditador. Vocês estão começando a sentir o que é o início, o início, só a cabecinha de uma ditadura que vai ser implementada, que já está sendo implementada aqui dentro do Brasil, né? Entidades vão, a OEA, OEA é a Organização dos Estados Americanos, uma coisa assim, né? Após a decisão do STF sobre punição da imprensa, para a presidente da Associação Brasileira da Imprensa, Supremo tenta restringir a liberdade da imprensa. E é óbvio que estão, sim, restringindo a liberdade da imprensa, né? No primeiro momento eles vão começar rebentando os canais de direita, ou qualquer canal que tenha um pouquinho de posicionamento de direita, mas com certeza depois eles vão pegar todos os canais de esquerda também, né? Porque olha só, pensa assim, ó, hoje é muito fácil a Rede Globo criticar o Bolsonaro e falar bem do Lula, quando o Lula já não sei o plano que vem, mais que duplicar toda a verba de marketing para a Rede Globo. Mas imagina agora, se eles passam essa lei, se eles passam isso, que eles podem punir a empresa por N motivos e tudo mais, se eles já têm o controle de toda a grande mídia e tudo mais, tu acha que eles precisam ainda voltar a dar dinheiro para a Rede Globo? Então eu entendo que a Rede Globo fez uma parada que era defender a si próprio, né? Se eu defender o Lula, Lula vai voltar a dar dinheiro para nós, coisa que o Bolsonaro cortou. Tanto que isso é fato, já está na lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, a verba para a Rede Globo vai mais do que duplicar ano que vem, tá? Então, tipo assim, só que daí o que acontece? Por que eles vão continuar dando dinheiro para a Rede Globo se eles já são donos da Rede Globo, entendeu? Então, essa parada dos esquerdistas, né? Vai dar a volta e vai comer a bundinha deles, querendo ou não, né? O Supremo Tribunal Federal provou o tese que vai nortear a liberdade de imprensa e o direito à indenização por danos morais por matérias que denunciam alguma prática criminosa. Cara, assim, quando a pessoa vai num canal de TV ou vai num podcast ou vai em qualquer lugar, ele já vai ser punido caso ele estimular algum crime, caso ele fazer alguma coisa que vai... que é crime já na legislação. O que eles querem fazer é simplesmente calar a imprensa, né? Nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF ao decidir sobre entrevistas, né? E vale lembrar que a PL 2630, que eu tanto comentei aqui para vocês, né? Sobre a... eles querem calar aqui o YouTube como um todo, tá? E eles vão conseguir, em algum momento, eles vão conseguir calar aqui o YouTube como um todo e isso vai respingar aqui no YouTube e a Rede Globo. Estava todo mundo falando assim, isso aí, tem que calar o YouTube. E agora eles estão vendo, opa, peraí, opa, peraí. Não, não era só o YouTube que vocês iam calar? Não, nós vamos calar as redes de TV também. Opa, peraí, então não é tão bom, né? Então, vocês vão ver, isso vai morder a bunda deles no futuro, né? Petrobras altera a regra e permite indicações de políticos para a alta cúpula da imprensa, né? Há um tempo atrás foi proibido, né, colocar uma indicação política dentro da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que extrai petróleo. O correto seria colocar uma indicação técnica. Alguém que entende sobre extração de petróleo ou sobre a administração da empresa lá dentro. Mas agora não. O governo do amor voltou, o governo do amor voltou. E já estão colocando todos os pelegos para voltar a roubar tudo que a Petrobras produziu, né? É isso aí, faz o L que é só a cabecinha, tá? Tá só a cabecinha. Faltam ainda mais três anos e um mês do governo do amor, tá? Putin classifica de organizações extremistas todos os movimentos LGBT. A partir de hoje, todos os membros de movimentos LGBT na Rússia poderão ser presos e julgados por associação e organização extremistas. Olha que interessante. Eu vi nesses últimos anos muitas pessoas falando que o Putin, ele é um conservador. Sei lá, só porque o Putin, ele não respeita essa parada LGBT ou algo do tipo. Ah, ele é um conservador, ele é um cristão, ah, ele não sei o quê. Galera, o Putin, ele é um ditador, tá? E se você ainda não sabe, se você acha que o Jeff Bezos, o Elon Musk ou o Bill Gates são as pessoas mais ricas do mundo, é porque vocês ainda não leram nada, não estudaram nada sobre o Putin. O Putin é dono de um dos maiores países do mundo. Ele é dono do país inteiro, galera, tá? O Putin, ele é sim o homem, não apenas o homem mais rico, mas também um dos homens mais poderosos do mundo, galera. Então fiquem ligados aí, cara. O Putin não é um cara bonzinho só porque, só porque ele também não gosta de duas, três coisas que você também não gosta, tá? Isso não transforma ele num ser humano bom. O Putin é um baita do filho da puta e ele vai continuar fazendo merda aí, tá? País tem taxa de informalidade de 39,1% no trimestre até outubro, mostra o IBGE. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Fiquem na informalidade, façam MEI, não trabalhem via CLT, vamos matar o Estado por inanição, é a melhor forma, tá? Esse aqui eu peguei mais por um meme mesmo, calma, a censura é para as notícias, não para os jornalistas. Adoro demais esse meme. Para pagar tributos por década desde 1970, quantos dias nós temos que trabalhar no ano para pagar tributos para seres parasitários do Estado? Na década de 70, era cerca de 76 dias, na década de 80 aumentou um dia, na década de 90 já aumentou aqui seus 20 e poucos dias, nos anos 2000, 138 dias, nos anos 2010, 141 dias, nos anos 2020, 151 dias, tá? Mas eu sinto informar a vocês que isso parece um absurdo, mas na verdade ainda pior, tá? Cerca de 70% de tudo que a gente produz, come, cheiro ou vê, são pagos em impostos para a classe improdutiva da sociedade, tá? E agora, para chegar aqui no final da live, só para a gente encerrar esse Faso L News aqui com chave de ouro, eu vou dividir aqui os 2 trilhões, 796 bilhões, 780 milhões aqui por 203 milhões de habitantes, E se todos os impostos cobrados aqui pelo governo, isso aqui são os impostos do governo federal, tá? Se todos os impostos cobrados pelo governo federal fossem redistribuídos para a população, daria 13.776 reais com 90, tá? Isso aqui daria para cada cidadão do Brasil, tá? Aqui em casa tem 4 pessoas, daria 4 vezes 13.776 reais. Me diz aí quantas pessoas tem na tua casa e quanto você receberia se todo esse imposto roubado lá por Brasília fosse redistribuído para a população. Porque vocês sabem, né? Eles falam na redistribuição de renda, mas eles não fazem a tal da redistribuição de renda, né? Na verdade, eles roubam mais de 70, 80% de tudo que é roubado de vocês, né? E depois entregam umas migalhinhas e ainda se falam aí pai dos pobres, que estão ajudando a pobreada, ou algo do tipo, né? Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam, né? Então façam o L aí, faltam apenas mais 3 anos e 1 mês de muita estagnação ou decréscimo aí da economia, né? Muita censura, muita perseguição a todo mundo que não baixar a cabeça e concordar com tudo o que esses parasitas de Brasília estão fazendo com a população, tá? Então faz o L aí, que vai estar chegando muito em breve aí um pouco mais de democracia puljante aí na casa de vocês, querendo ou não, gostando ou não.